Hoje na casa do seu Zé Vai rolar uma putaria Tava cheia de novinha Doido a pé valeu o dia Uma fugia no chão Outra em cima da guia Tá na casa do seu Zé Vai rolar uma putaria Ô noticeira Ô André Hoje a putaria vai ter na casa Do seu Zé Hoje na casa do seu Zé Vai rolar uma putaria Tava cheia de novinha Doido a pé valeu o dia Uma fugia no chão Outra em cima da guia Na casa do seu Zé Vai rolar uma putaria Tava cheia de novinha This is Vision FX.